você quer o que você quer ir lá na quitanda sozinha com 80 anos você quer ir na quitanda sozinha 81 quase 82 quase 82 você quer ir sozinha na quitanda agora eu gostei viu essa bengalinha para te ajudar a andar ou para bater nos cachorros é para os dois bom dia tudo bem você conhece ela lembra dela não é todo dia ela tá na sua mesa ela leva aquela ela faz aquela comida gostosa lá que você come sem vergonha vai lá buscar comida não tem que ir tem que comer a comida da fazendinha é ué ué bom dia agora que eu lembrei lá da fazendinha você tava bem você tava lá que delícia eu também graças a Deus tá rindo de mim uma senhora de 80 anos ficando sozinha quase 82 ai é só você tá rindo aí